Você não acha também que, por exemplo, que nem você, nem eu, eu não tenho assim figura paterna muito top, como já falei, definida, porque eu perdi meu pai muito cedo e tal, então sempre fui ali, meio ali, você pega um cara legal, de referência, você fala, pô, acho que é assim e tal, mas lógico, mãe presente, mãe bacana, foi lá, batalhou, não sei o que, mas é um cotoco, você não tem um membro, você sabe do que eu tô falando. Você não acha também que a gente tem uma visão de pai, a tua, a minha, a do Morgado, talvez, muito idealizada, então a gente acha que é assim e talvez o cara, é, idealizada, você idealiza um pai que você fala, pô, isso talvez deve ser assim, ser um pai bacana e o cara que tem pai já desconstrói isso aí na adolescência, na época que a sua filha tá e fala, ah, pai também é a mesma coisa. A gente não tem isso, né? Eu me lembro de um professor meu que falou isso, que ele não queria ter filho porque ele não queria ser banana, ele falou, todo pai em algum momento vira um banana pro filho, né, vira um cara que o próprio filho desrespeita, né. O que eu tenho visto viajando pelo Brasil, pelo mundo todo, conversando com famílias, recebendo mensagens do mundo todo, é que sim, em alguns momentos isso pode acontecer, mas em geral, o cara que é presente, o cara que é ponta firme, o cara que deu o exemplo, foi próximo do filho, esse cara vai ser um herói pelo resto da vida, ele vai ser uma inspiração pro resto da vida desse cara. Então, certamente, nós, nós, somos fruto de uma geração anterior à nossa, que tinha exemplos de pais muito distantes, violentos, agressivos, que educaram através, né, da escassez, da pancada, e também pais que foram muito presentes, inspiradores e tudo mais. A nossa geração, o que que tá percebendo? Quem teve um pai um pouquinho mais distante, agressivo, violento, diz assim, pô, aquilo não funcionou pra minha relação com meu pai, vou fazer diferente com os meus filhos, vou optar por um outro caminho. E talvez aí a gente esteja idealizando, justamente não saber como vai ser, a gente tá idealizando. Mas um outro lado da nossa geração teve pai, e teve pai presente, inspirador, esse pai que a gente realmente, do outro lado, tá idealizando, e esse pai foi pai na prática, e essa parte da nossa geração tá se esforçando pra ser o melhor pai possível, pra tentar fazer parecido com o que o seu próprio pai fez. Então, acho que a cada geração a gente evolui um pouco na criação dos filhos. A gente tem um pouquinho de esforço pra filtrar o que foi ruim dos nossos pais, e passar só a parte boa, né? Se esforçar pra passar só a parte boa, porque isso, muitas vezes, não é possível. Boa. Então, mas essa geração, ela é mais inteligente que a nossa. A molecada hoje é muito mais esperta, muito mais bem informada e tal, só que, não sei, eles não lidam direito com aquilo que você falou, eles querem tudo pra agora, a emoção, eles têm problema de emoção, eles não têm a casca, né? É uma geração meio que... É, frágil. Que quando você vai mexer com emoção, eles têm dificuldade. Agora, não sei também. O que que eu... Você acha que eu sei alguma coisa? Eu posso tentar teorizar aqui, Emílio. O que acontece é o seguinte, tem uma coisa que cria essa insegurança e esse medo da vida, que é, justamente, a cobrança sem a sustentação, sem a segurança. Então, você diz assim, vai atravessar a rua aí, se vira. Lembra daquele filme, eu não sei qual era o ator, que ele pega uma criança e a criança diz, não sei nadar, ele pega a criança e joga a criança no lago, ele diz, vai aprender nadando e tal. Essa insegurança, essa atitude autoritária gera uma insegurança na criança, isso a gente sabe. O que que faz a criança acreditar na vida, ter um propósito, ter autoestima elevada, ter uma visão positiva de futuro, é quando você tem muita expectativa, você recebe expectativa dos seus pais, dos seus professores, dos seus colegas, mas, ao mesmo tempo, tem a segurança, tem a base. Você diz assim, ó, qualquer coisa que der errado, fica relax aí, que tem alguém pra te segurar, tem alguém pra te abraçar, tem alguém pra te ajudar. Então, você ter a segurança e empurrar esse cara pro máximo que ele pode realizar é a construção ideal, essa segurança só vem com conexão, e aí a alta expectativa é empurrar essa criança pra ser o melhor que ela pode ser no mundo.